Bom dia, bom dia a todos meus queridos irmãos e amigos neste canal, bom dia, hoje dia 28 de 2023, exatamente agora são 7 horas e 53 minutos, passando aqui pro Planalto na Bahia, BR-116, cidade de Planalto, pra deixar o meu abraço a todos os planaltenses aqui, né, Loções, Planalto, Manoel Venturino, Jequié, que a graça de Deus esteja com todos vocês, vitória da conquista, né, domina ali em conquista, que Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus ilumine o caminho de cada um de vocês, hoje dia 28 de 2023, né, eu quero deixar o meu abraço especial pra todos vocês que estão aniversariando hoje, né, e aqueles que aniversariaram ontem e todo mês de agosto, inclusive também a mãe da Júlia, né, a filha do nosso amigo Nivaldo, Jequié, amanhã é aniversário dela, né, eu esqueci o nome, viu, Nivaldo, eu tô muito esquecido, tá, tá ficando muito esquecido, aqui, Deus abençoe a vida dela, tá, que essa data de amanhã, repito, por muito, muitos anos na vida dela, em nome de Jesus e parabéns pelo seu aniversário filme, viu, filha, que a graça de Deus esteja sobre ti, sobre toda a sua família, em nome de Jesus, então, quero agradecer a Deus, por mais esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu, né, o tempo aqui, gente, estava enfumaçado, mas enfumaçado mesmo, de conquista, até que agora o sol tá vindo, né, tá se abrindo o tempo, tá limpando aí devagarinho as fumaças, né, uma serração, parecendo que era época de muito frio, né, mesma coisa, tá, mas tá frio, né, nessa manhã vai ser frio, Senhor Deus, em nome de Jesus, do poder que há no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus, abençoa, é mais um dia, abençoa, Senhor Jesus, mais uma viagem e abençoa a vida de cada um que está me ouvindo, Senhor, que a Tua presença vai, vai de encontro ao coração deles, a mente e o Espírito, para que eles sejam completos na graça e na paz do Senhor Jesus, que eles sejam completos na presença do Senhor, e que eles se tornam morada do Espírito Santo de Deus, ô Deus soberano, entrego nas Tuas mãos, Pai, a vida destes que estão agora definhando, destes que estão aí precisando de uma cura, precisando de uma libertação, em nome de Jesus, vai tocando, 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 limpando e purificando, para que eles possam ter paz e harmonia e alegria na vida, Senhor, porque sem o Senhor é impossível ser feliz nesse mundo, sem a presença magnífica do Espírito Santo de Deus, nós não temos paz, parece que tem, mas não tem, porque a paz, ela só vem da graça de Deus, ô Espírito Santo de Deus, toca em mim, Pai, limpa-me toda a minha alma, perdoa os meus pecados, limpa a minha alma, livre de pecar contra Ti e me dá discernimento de espírito, para que eu possa entender a Tua palavra, para que eu possa entender a Tua vontade e assim eu posso compartilhar com os meus irmãos a Tua graça, o Teu poder e a Tua glória, vai curando, Pai, estes que estão precisando de uma cura, estes que me pediram para orar por eles, interceder por eles, agora eu apresento a cada um deles, Pai, que o Senhor que sonda a mente e o coração, o Senhor conhece todos eles, o Senhor me conhece também, o Senhor é um Deus onisciente, sabe todas as coisas, o Senhor é um Deus onipotente, tem poder para todas as coisas, o Senhor é um Deus onipresente, que está em todo lugar, e sendo assim, Senhor, como o Senhor está agora comigo, ouvindo a minha voz, ouvindo o meu clamor, avaliando o meu sentimento, o meu coração e a direção dessa oração, vá de encontro a estes, Pai, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada, eu estou longe, não conheço essa pessoa, mas o Senhor conhece, vai lá e toca na alma dele, toca no espírito, no corpo e purifica, mostra a sua onipotência, meu Deus, para que essa pessoa creia no poder do Senhor Jesus e que ela seja salva em Cristo Jesus e que ela possa confessar o teu santo nome e passar a servir o Senhor em espírito e em verdade, isso é o propósito de Jesus aqui na terra, para que nós possamos ser salvos através da presença dele aqui e através da tua palavra que ele nos ensinou, que ele nos otorgou no passado, mas que a tua presença é viva e eficaz, porque foi o único que morreu e ressuscitou no terceiro dia, então eu entrego nas tuas mãos Senhor, obrigado Jesus por esse dia, obrigado por esse domingo, eu não estou em casa com a minha família neste momento adorando a Deus, adorando o teu santo nome lá, mas eu estou adorando ele aqui em espírito e em verdade, eu estou aqui pai, em corpo, mas o meu espírito está lá, porque o Senhor me deu essas condições espiritual de estar em todo lugar ao mesmo tempo como o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, então assim sendo Senhor, o Senhor me deu um pouquinho desse poder de estar aqui agora em corpo, mas a minha mente, o meu espírito está lá adorando e exaltando o teu santo nome, junto com meus irmãos naquela igreja, junto com a minha família, porque o Senhor é, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória e assim estou aqui nessa manhã pai, com o coração cheio da tua presença, alegre em ti Senhor, com todos os problemas que eu passo, com todos os problemas que eu tenho, mas não chega nem perto do Senhor, porque o Senhor é um Deus todo poderoso, que me cobre, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, essa palavra se cumpre em minha vida, essa palavra se cumpre na tua vida, se você crer de coração e espírito em verdade, em nome de Jesus eu quero colocar nas tuas mãos pai, abençoe mais um dia, que seja um dia de glória e vitória na minha, na tua presença, na minha vida e na vida de todos estes que estão me ouvindo, no poder que há, no sangue do poder que foi derramado na cruz do Calvário, oh Deus soberano, a tua palavra diz que se nós cremos, nós vamos ver a tua glória, se nós cremos de coração e espírito em verdade, nós vamos sentir o poder do Senhor e a glória do Senhor agindo em nós, eu coloco nas tuas mãos nessa manhã Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome, por onde eu passar, por onde eu andar, em nome de Jesus, amém. Os irmãos, eu estou começando a ficar rouco, né, por causa da friagem de manhã, então a gente, é o clima, né, está quente, está frio, está quente, está frio, agora aqui esquentou, né, mas daqui a pouco fria, abre um ventinho aqui, qualquer ventinho que entra, constipa, né, mas de qualquer forma nós estamos firmes aí no Senhor, tá, por que gente, porque a palavra de Deus ela nos garante, e lá no passado, lá no passado, na época dos profetas, não era diferente, e hoje nós somos os profetas da época, e Jesus disse que o profeta não é bem aceito na sua terra, ou eles, que ele não é bem aceito na tua casa, que a tua família, né, a tua família que está ali todos os dias, sempre com ele, não crê tanto nele como os de fora, então assim era no passado também. quando Isaías, no tempo de Isaías, era profeta aqui na terra, Isaías foi professor da faculdade de Jerusalém, quem não sabe aí, ele era professor da faculdade de Jerusalém, e um dia ele encontrou com Deus, no sepultamento do seu dia, rei Uzias, o dia que o rei Uzias morreu, Isaías foi no sepultamento, foi no velório dele, e o velório estava acontecendo dentro do templo, dentro do templo, onde Uzias prestava culto ao Deus dele, oferecia holocausto através do sacerdote, e ali ele estava sendo velado, e naquele dia, Isaías teve um encontro com Deus, a revelação de Deus na vida de Isaías, aconteceu no velório do seu tio Uzias, porque ele estava ali no velório, e de repente ele viu seis anjos, dois anjos com as suas asas abertas, cobria todo o templo, e dois anjos com as suas asas abertas, cobria o altar, o santo do santo, onde ficava a arca da aliança, e os outros dois anjos com as suas asas abertas, voavam pelo santuário, e um deles foi até no incensário, onde ficava o incenso, que é mano incenso, pegou uma brasa com a tenasa, e veio, e Isaías disse que naquela hora ele se sentiu oprimido, ele se sentiu, ai de mim, homem de boca impura, que vive no meio de um povo impuro, ai de mim, quer dizer, ele falou assim, o que ele queria dizer gente, Isaías estava dizendo, ele conhecia muito bem esse Deus, ele estava dizendo, ai de mim, agora estou morto, porque estou vendo o anjo do Senhor, agora eu vou morrer, ai de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de ver essas coisas, eu não sou digno de que toque em mim, ai o anjo veio e tocou na boca dele com a tenasa, com a brasa de fogo, com a brasa acesa de fogo, porque Deus é fogo gente, você representa a presença de Deus, então Isaías entendeu a mensagem de Deus, o que eu tocar, não é mais impuro, se tornará puro, olha, e ali Isaías teve um primeiro encontro com o anjo do Senhor, e naquele dia ele foi escolhido como profeta daquela época, e Isaías profetizou 40 anos para o povo judeu, para o povo de Israel, 40 anos, Isaías foi o profeta que mais falou com Deus, e que mais, e que mais, é, que mais especificou a vinda do Cristo, o nascimento de Cristo, você vai lá em Isaías 53, que você vai ver como ele fala totalmente do nascimento de Jesus, 800 anos antes de Jesus nascer gente, de 750 a 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías existia, e Isaías já falava detalhes sobre o nascimento de Jesus, detalhes como ele ia ser, e a morte dele como ia ser, então os profetas da época gente, eles profetizavam aquilo que Deus falava com o ouvido deles, Deus tocava no coração deles, Deus falava e eles iam, e resgatavam todas aquelas palavras, e colocavam num livro para que o povo, o povo que ia, que há de vir, que era nós hoje, né, os gentios, conhecesse essas palavras que Deus colocou nas bocas, na boca do profeta Isaías, Isaías vacilou tanto, ele vacilou tanto o nome de Jesus, ele falou tanto no nascimento, no crescimento, né, e Isaías escreve assim, olha, com 12 anos, esse menino terá poder de decifrar, de saber, de conhecer, olha, de conhecer, de separar, a Bíblia está assim, algumas traduções assim, com 12 anos, esse menino saberá decifrar o que é mal e o que é bom, o que é ruim e o que é bom, olha para você ver, então com 12 anos, esse menino já ia entender toda a trajetória dele diante de Deus, esse menino com 12 anos, ele ia ter sabedoria do alto, do trono da graça, ele já profetizou isso 800 anos antes de Jesus nascer, gente, então o que que aconteceu quando Maria, né, sua mãe e toda sua família subiu para Jerusalém para adorar, que todo ano eles subiam para a festa, para adorar a Deus, todo ano, não é igual nós que adoram dia e noite, tem liberdade hoje, em casa, dentro do caminhão, na rua, de adorar a Deus, não gente, lá era de ano em ano que eles subiam para Jerusalém, era uma data específica, né, de festa, sete dias de festa, para que todos subissem e adorassem a Deus, prestasse culto a Deus, e ali oferecia holocausto, né, quem não tinha nada, levava uma pombinha, que era mais fácil de pegar, né, levava duas bolas, né, duas rolinhas para oferecer holocausto, ali os bichinhos moriam, né, no lugar da pessoa, e derramava o seu próprio sangue em prol do pecado do ser humano, Jesus veio e cancelou tudo isso aí, porque não precisa mais nenhum animal morrer, e ele se fez maldição, ele se fez um animalzinho, um bordeiro, subiu na cruz e derramou o sangue dele por mim, por você e por todos aqueles que creram na obra dele na cruz do covário, por isso que os animais morriam no lugar do homem, levavam um filho, quem podia, levavam dois pombinhos, quem não podia nada, pegava dois pombinhos lá no mato, levava, né, duas rolinhas, bichinho dócil, né, bichinho bobinho, calminha, calma, a rolinha, levava e morria lá no lugar da pessoa, em prol do pecado da pessoa, Deus vendo isso lá de cima, não, vou enviar meu filho lá, e ele vai morrer por todos, para nunca mais morrer um animal no lugar do homem, então muitas vezes a gente tem algumas religiões, tá, religiões, tá bom, eles, eu não sou contra, mas também eu não sou favor, mas eu não critico também não, mas só vou salientar aqui, viu gente, isso é salientação, isso é só uma observação, tem muitas religiões que ainda matam os bichinhos e oferecem o holocausto a Deus, né, ao Deus dele de forma brutária, igual antigamente, igual no tempo dos profetas, né, o sacerdote entrava no santo dos santos, só ele que podia entrar, ninguém mais podia entrar, matava o animal, pegava o sangue, aspejia a tenda, né, ou o santuário, que primeiro era a tenda, né, lá no deserto, depois foi o santuário, depois foi o templo de Salomão, né, é o último que foi construído, e depois veio Jesus aí, fazendo, servindo de templo, no lugar de todos eles, da tenda, do santuário, todos eles, né, no corpo dele, e hoje, nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo, e tá lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 3,16, né, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, é morada de Deus, né, então, quem destruir esse templo, Deus o destruirá, então, olha, pra você ver, então, assim, assim, Jesus, Maria subiu para adorar, e lá, e no meio do caminho, era muitos dias de caminhada, gente, esse povo viajava a pé, e era muitos dias de caminhada para chegar lá e adorar esse Deus, era muitos dias de caminhada, então, no meio do caminho, Maria deu falta de Jesus, e Jesus estava com 12 anos de idade, agora estava se cumprindo a profecia de Isaías na vida de Jesus, Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, o Unigênito de Deus, aquele que veio para nos salvar, para nos orientar, para nos ensinar o caminho da santidade para alcançarmos a morada eterna, e agora, Maria dá falta de Jesus no meio do caminho, Maria dá falta, e aí, no meio do caminho, ela pensa que ele está com as outras crianças na frente e procura no encontro de Jesus, para toda a comitiva e volta para procurar o menino, porque, gente, na época que esse pessoal viajava a pé, a pé mesmo, a cavalo de camelo, pelo deserto ainda, correndo risco, eles andavam em grupos muito grandes, famílias de grupos, grupos de famílias, então, se um voltar para trás, volta todo mundo, e ali não voltou só Maria, voltou toda a família que estava caminhando ali junto com ela, voltou todo mundo, e Maria procurou três dias para o Jesus, e aí, no último dia, encontrou ele aonde? Conversando com os doutores da lei, era uma coisa, gente, que os judeus não aceitavam, eram os mais novos ter conhecimento mais do que os adultos, eles não aceitavam isso, e saía para eles, era uma pronta, e Jesus estava sentado no meio dos doutores da lei, não era qualquer um, não, doutores da lei, gente, na época, eles praticamente mandavam na religião, mandavam no governo, porque eles conheciam o fundamento da palavra de Deus, que era o ancorão, que é o Velho Testamento, então, eles tinham obediência a eles, porque se consideravam homens santos, homens que falavam da parte de Deus, e Jesus estava lá sentado na mesa, e eles admirados do conhecimento de Jesus, aquilo que Jesus estava apresentando para eles, e eles admirados ali, discutindo com eles, e tudo que eles falavam, Jesus ali, já arrebatava a eles, com a palavra sagrada, já o conhecimento que vinha da graça de Deus, então, a graça de Deus diz, a palavra de Deus diz que Jesus crescia muitíssimo, gente, no conhecimento, quer dizer, no conhecimento da palavra de Deus, e ele crescia na estatura, como homem físico, e crescia também na graça, onde passava todo mundo, via a graça nele, via a presença de Deus nele, ele começou aí, com 12 anos, Jesus já estava discutindo com os doutores da lei, então, por isso que, às vezes, certas igrejas, vamos dizer assim, a doutrina dela, só batiza uma criança de 12 anos acima, por quê? Porque 12 anos, ela sabe o que é errado, o que é certo, com 12 anos, ela já pode tomar decisões, se quer ser batizada ou não, com 12 anos, ela sabe discernir o que é certo, o que é errado, então, por isso, que certas igrejas batizam só a partir dos 12 anos, e eu concordo com isso, concordo com o que a pessoa não é obrigada, ela tem que aceitar, ela tem que, ela tem que aceitar, ela tem que ter conhecimento daquilo que ela vai fazer, e tomar decisões próprias, nada de forçar, nem nada, entendeu? E aí, Jesus estava ali, então, a profecia de Isaías já estava acontecendo, há 800 anos atrás, quando ele tinha profetizado, já estava acontecendo, Isaías preparou o povo todinho, para receber a presença do mestre, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou cortar só um pouquinho aqui, por favor, aqui é Poções, tá? Eu quero deixar um abraço para a Bia, a Bia mora lá em Caieiras, e ela é daqui, os pais dela, os parentes dela, do Adão, o esposo dela, um abraço especial para o Adão aí também, mora logo à direita, aqui depois da rodoviária, aqui é a rodoviária, gente, logo aqui, na minha direita, ali, azul lá, ali, é a rodoviária, entra aí, aí vai para a rodoviária, e os parentes dela moram logo ali na frente, onde é que está aquele rapaz varrendo lá, aquelas casinhas ali, então, eu quero deixar um abraço para a Bia, para o Adão, o esposo dela, e para toda a família aqui, em Poções, um abraço especial, que Deus abençoe a todos vocês, por poder que há no nome de Jesus, né? Então, meus irmãos, voltando aí, a mensagem, da Palavra de Deus, então, Isaías teve esse encontro, né? Com Deus, a primeira vez, num velório do seu tio, Zias, e Isaías profetizou sobre Jesus, foi o profeta que mais escreveu profecias, 66 capítulos, tem o livro de Isaías, 66 capítulos, tem o livro de Isaías, 39 capítulos, 39 capítulos se referem, 39 primeiros capítulos, se referem ao Velho Testamento, e 27, e 27 capítulos posteriores, se referem ao Novo Testamento, então, eles, eles, esse livro de Isaías, ele profetiza primeiro, para o povo da sua época, né? Que é do Velho Testamento, que era a época dos profetas, e logo em seguida, Deus usa ele, para profetizar para o povo vindouro, que é nós hoje, então, tudo aquilo que foi profetizado, está se cumprindo hoje, na vida de nós, nossas vidas, por quê? Porque nós somos o povo do futuro, que ele pregava, que ele ensinava, que ele profetizava, né? No povo que ia por vir, olha, no povo que há por vir, então, era nós hoje, né? E assim, Isaías profetizou 40 anos, e nessa época de Isaías, gente, que estava profetizando, foi passando, Trocando de reis, né? Os reis morriam, ali reinava o seu filho, né? O filho do rei, que é o primogênito, e aí por diante. E quando Isaías já estava, já, bem, mais velho, né? Profetizando, aí, era uma época do rei Ezequias, o rei Ezequias, era o rei da época de Israel, do povo judeu. E o rei Ezequias, ele servia ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que Isaías profetizava sobre ele. O rei Ezequias servia a esse Deus, em espírito e em verdade. Servia a esse Deus verdadeiro, não Deus falso. E Isaías profetizando, 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 e aí, ali, Isaías vinha a palavra de Deus, para Isaías, Isaías profetizava, que, o povo ia ser atacado, e o povo, gente, de Israel, sempre foi atacado, sempre foi martirizado, sempre foi cercado, pelos assírios, pelos filisteus, e outros mais países, né? Desde a antiguidade. E agora, o rei Ezequias, estava cercado, pelo rei Senaqueribe, que era assírio, rei da Assíria, na época, porque um rei morria, e entrava no trono, era hierarquia, hierarquia, né? O filho subia no trono, né? E ali por diante. Então, o rei Ezequias, agora, estava cercado, com seu exército, por um rei, muito forte, que é o Senaqueribe. E aí, veio o profeta Isaías, e profetiza, olha, assim diz o Senhor, que nem um dedo, será tocado no meu povo, de Israel, quer dizer, no povo judeu, no povo, no povo, é, no povo judeu, que fazia parte, do rei Ezequias. Ninguém vai tocar, nesse povo. Assim diz o Senhor, porque eu lutarei, por eles. Olha a profecia, gente, presta bem atenção, como que Deus, usava os homens, para profetizar, e acontecia. E ali, o rei Ezequias, cercado pelo rei, o Senaqueribe, que era o rei da Síria, muito forte, e sempre atacava Israel, sempre atacava. E se você observar, uma coisa hoje, na vida atual, normal, natural hoje, Israel sempre, sempre, ele é a atenção do mundo. Não sei se vocês já observaram. Sempre é a atenção do mundo. É um povo que tem, muita sabedoria, é um povo que tem, muita saída, é, é muito criativo, e é um povo, muito perseguido, sempre tem algum país, querendo destruí-lo, sempre tem algum país, que quer acabar, com a etnia deles, mas nunca consegue acabar. Pode bombardear, pode fazer isso, fazer aquilo, julgar, pode fazer isso, fazer aquilo, mas eles não são destruídos, porque as mãos de Deus, estão neles, sobre eles. E lá está os 144 mil, que estão lá em Apocalipse, que vai ser restaurado. Esse povo, são os remanescentes de Deus, na terra, que nunca vai acabar. não acabou, e nunca vai acabar, e ninguém destruirá ele. E sendo assim, o rei Sennacherib, cercou o rei Ezequias agora, com um grande exército, e o rei Ezequias, não tinha exército suficiente, para lutar contra o rei Sennacherib. você vai lá em 2ª Reis, capítulo 19, versículo 35, presta bem atenção, 2ª Reis, no livro de 2ª Reis, capítulo 19, versículo 35 em diante, você vai ver essa atitude, do rei Isaías, do profeta Isaías, profetizando aí, que o povo de Israel, não seria tocado, que essa guerra, era do Senhor, e não era mais, de Ezequias, porque Ezequias, não tinha, não tinha, exército suficiente, para lutar, contra o exército assírio, que era de Sennacherib, e Sennacherib, consultava os seus profetas, lá, profeta falso dele, que ele servia, um Deus diferente, não era o Deus de Israel, né, e ali, ele consultava, e o rei e o profeta dele, não, pode ir, o seu exército é maior, o seu exército vai vencer, você vai tomar a cidade, dos hebreus, ou que era dos israelitas, né, e ali, levantava Isaías de cá, e profetizava, não, pode ficar sossegado, que, e, ninguém vai tocar, com o povo de Deus, que essa guerra, não é dele, não é do homem, é de Deus, e sendo assim, meus irmãos, Sennacherib levantou, o exército dele, para atacar, e quando, naquela noite, dormiram, ali, fazendo cerco, né, para, para atacar, fazendo a, a programação de atacar, fazendo, o projeto deles, né, o levantamento, como que ia atacar, com quantos homens iam entrar, e quantos, ficavam na retaguarda, aquela coisa toda, naquela noite, gente, o espírito, o anjo do Senhor, o anjo da morte do Senhor, passou no, no acampamento dos assírios, de Sennacherib, do rei Sennacherib, e matou, 185 mil homens, aleluia, olha Deus mostrando o seu poder, Deus mata, gente, porque ele é o Deus que vere, mas é o Deus que cura, mas é o Deus que dá a vida, mata, mas também é o Deus que dá a vida, então, para proteger, o seu povo, Deus manda o seu anjo, no acampamento assírio, e de manhã, quando os outros homens acordam, os outros soldados acordam, no acampamento, em cota de 185 mil homens mortos, e sendo assim, o rei Ezequias levantou com o seu exército, e foi para cima, e eles fugiram, o rei Sennacherib fugiu, quando ele chegou em casa, o rei Sennacherib chegou em casa, os dois filhos deles assassinaram ele, aleluia, olha como que é as coisas, escapou lá do acampamento, mas chegou em casa, os seus dois filhos mataram ele, e o filho mais velho reinou no seu lugar, então gente, o que eu quero dizer, eu quero dizer para vocês, que esse problema que está na sua vida, esse problema que está na minha vida, que eu também tenho, eu tenho, tenho problemas sérios, para ser resolvido, e eu não oro, não, eu oro, eu clamo ao Senhor todos os dias, só não reclamo, mas eu clamo, muito cedo, por essa pessoa, que é o ponto central do problema, porque gente, o inimigo ele ataca nós, nós que somos da oração, da intercessão, ele, ele sabe todas as coisas, ele colhe cada palavra que sai da minha boca, mas eu repreendo ele em nome de Jesus, e o sangue do cordeiro tem todo o poder, todo o poder, tem o sangue do cordeiro, que foi derramado na cruz, foi lá que Jesus pisou na cabeça da serpente, que se representava Satanás, e foi lá que ele nos deu poder, para pisar serpentes e escorpiões, então, eu repreendo ele em nome de Jesus, ele está tentando estar, mas ele já é um perdido, porque o sangue do cordeiro, está nos cobrindo, e nos protegendo, para onde glória o santo nome, de Deus Todo-Poderoso, então, meu Deus, meus irmãos, essa guerra que você está enfrentando, com a sua família, essa guerra que você está enfrentando, com a sua doença, com a enfermidade mortal, olha, basta Deus querer, de uma noite por dia, como ele matou 185 mil homens, em um acampamento assírio, para defender o seu povo, ele também, pode levantar a mão, e você dormir, e acordar ação sem essa doença, e você acordar, com a vida totalmente transformada, por ele, porque Deus, ele é poderoso, ele é onipotente, tem poder para todas as coisas, é onipotente, tem poder para todas as coisas, não tem mais nada, sobre ele, ele é sobre todas as coisas, então, e ele é onisciente, ele sabe todas as suas necessidades, tudo, 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 antes de você mesmo abrir a boca, ele sabe do que você vai falar, porque ele lê o seu sentimento, ele sabe, conhece o seu interior, a sua alma, o seu espírito, e ele é onipresente, está em todo lugar, ao mesmo tempo, então, ele nunca se afasta de nós, nós é que afastamos, afastamos dele, mas ele está de olho em nós, mesmo a distância, porque ele é onipresente, ele é onipotente, você não consegue fugir de Deus, você não consegue fugir da ira de Deus, por isso que não é bom provocar a ira de Deus, mas provoca o amor, a fraternidade, o carinho, a mansidão, a integridade, a sabedoria, em nome de Jesus, e sendo assim, meus irmãos, essa guerra, essa guerra, o rei Ezequias ganhou essa guerra, por que ele ganhou essa guerra? Porque o anjo do Senhor, foi lá e destruiu, a maior parte dos assírios, do exército assírico, sendo assim, o rei, sendo morto, aí acaba a guerra, a guerra está por vencida, o rei Ezequias venceu essa guerra, sem guerrear, sem guerrear nitidamente, porque o anjo do Senhor, guerreou por ele, naquela noite, mas o restante, o que ele podia fazer, ele fez, ele foi para cima, atacou o exército inimigo, fraquejado já, com 185 mil homens mortos, e ali o rei Sennacherib, teve que fugir, e fugiu para onde? Para a tua casa, e lá estava a morte esperando ele, o seu filho mais velho, matou, e reinou no seu lugar, um deles, que era o mais velho, e sendo assim, então o que eu quero dizer isso para você, eu quero dizer que você confia no Senhor, por mais que está difícil, chora, joelha, grita, reclama, entra dentro do seu quarto, se isola, mas não desista, não desista, busca no Senhor, porque é nele que nós encontraremos alegria, é nele que nós encontraremos paz, é nele que nós encontraremos forças, para voar sobre as nuvens, e vencer todas essas batalhas mundanas, que vêm sobre nós, que ele, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra, tudo se cabe, nas palmas das tuas mãos, e eu quero, mais uma coisa dizer para vocês, quando, Ezequias, venceu essa guerra, logo em seguida, Ezequias não tinha, o rei Ezequias não tinha filhos, olha, um detalhe muito importante, muito importantíssimo, que me chama muita atenção, que me traz, que me dá forças hoje, eu analiso a vida desses reis, desses profetas, desse povo que viveu nessa época, e não é diferente de hoje, nós estamos vivendo também, mas, porém, em formas diferentes, maneiras diferentes, com tecnologias que não tinha na época, hoje nós temos, então nós vivemos um mundo diferente, demais com os mesmos problemas, problema da incredulidade, problema de não crer no Deus, que criou os céus da terra, problema, nós somos fragilizados, através do espírito, do inimigo, porque ele nos oprima, agora Deus, ele nos, ele nos prova, Deus pode colocar você à prova, porque você afasta tudo isso, então, isso está acontecendo na vida de muita gente, é um vício, é um vício, é uma doença, terrível, atacando a sua vida, então, pode ser prova? Pode, mas ora o Senhor, para você saber se é prova, ou opressão do inimigo, ora o Senhor, que Deus vai te dar a resposta, vai para o joelho de jejum, consagra o teu corpo, consagra a sua mente, consagra o teu espírito, e ele vai te responder, com toda clareza, aonde está o problema, na sua vida, porque assim, eu estou orando gente, Deus pode demorar, dar a resposta? Pode, porque o dia é dele, a hora é dele, o tempo é dele, um dia para ele, é como mil anos, e mil anos é como um dia, Deus não está preso, em tempo, Deus não está preso, em tempos, mas nós sim, nós estamos presos no tempo, nós vamos definhando, com o tempo, mas Deus não, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, então, ele não é limitado ao tempo, a palavra certa, limitado, ele não tem limites, por isso que um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, porque Deus não tem limites, ele não é limitado, ele é o próprio tempo, ele é tudo, ele é o nosso fôlego de vida, e esse fôlego de vida, ele pode ser limitado em nós, pode não, ele é limitado em nós, nosso corpo, porque nós somos passageiros, e peregrinos, agora Deus, ele é infinito, e permanente, para sempre, então, por isso que, nós somos limitados, porque um dia, essa alma, esse soco de fôlego, de vida que Deus nos deu, vai sair desse corpo, então, esse corpo vai ser limitado, aqui na terra, ele vai voltar, de onde ele vai ir, para o pó, então, o limite, entre a alma e o corpo, vai chegar um dia, você se prepara, para onde é que você vai, você se prepara, como você vai receber, essa separação, dessa alma, e desse corpo, um dia, que vai acontecer, por que gente, porque muita gente, está fazendo maldade, está fazendo coisas ruins, então, se ele faz coisas ruins, se ele planta semente, infectada da maldade, aqui na terra, ele vai colher frutos, infectados da maldade, no futuro, espiritualmente falando, porque, a palavra de Deus, ela tem várias passagens, que nos explica isso, gente, Deus vai vir, vai separar o joio do trigo, ó, o joio do trigo, é o que? O mal do bem, as pessoas ruins, as pessoas boas, a sua obra ruim, é a sua obra boa, é isso que significa, gente, Jesus vai enviar os seus anjos, na face da terra, e colher os seus frutos bons, e os que não prestam, será jogado ao fogo, que será queimado, ó, será amarrado, como os feixes, né, jogado ao fogo, e será queimado, de qualquer maneira, você está voltando para a cinza, mas a sua alma, o seu corpo, o teu espírito, vai para a condenação eterna, que vai acontecer lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, você vai se apresentar lá, e ele vai abrir um livro, vai abrir o outro livro, vai abrir o livro da vida, seu nome não vai estar lá, será jogado no lago de fogo, e enxurro, foi feito para Satanás, e seus anjos, e Deus da fundação do mundo, agora, se você acompanhou, você se arrependeu, ele ainda tem uma chance, gente, Jesus veio no meio da jornada, e deu a nós, uma oportunidade muito grande, de nós escolhermos, porque se nós estávamos em pecado, lá, porque nós não tínhamos conhecimento, agora nós temos, agora nós podemos, consertar aquilo, que nós atrapalhamos lá atrás, se eu sou um pecador, hoje, eu conserto amanhã, eu sou salvo, eu me arrependo de coração, é isso, eu tenho verdade, passo a andar na palavra, passo a andar, na presença de Deus, em obediência a Deus, que a desobediência, é a razão da morte, do homem, a desobediência, então eu passo a obedecer, a palavra de Deus, eu passo a obedecer, as ordens do Senhor, e ali, eu vou conseguir, deixar para trás, o pecado, e lavar-me com o sangue do Cordeiro, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, não é à toa não gente, ele derramou seu sangue, para que esse sangue, venha nos lavar do pecado, para que nós sejamos, lavados e remidos, com o sangue do Cordeiro, e chegamos diante do trono da graça, quando abrir o livro, nosso nome vai estar lá, e vai ser julgado, pelos seus atos, depois, os atos, depois que você reconheceu Jesus, depois que você aceitou Jesus, depois que você fez um pacto com ele, confessando o nome dele, diante dos homens, e diante de Deus, dali para lá, tudo vai ser apresentado, naquele livro, porque o que era antes, no tempo da sua ignorância, foi jogado no lago do esquecimento, isso aí não vai ser apresentado, porque você naquele dia, arrependeu de tudo que você fez, e reconheceu Jesus, porque até ali você não conhecia, mas quando você passa a conhecer, e tem um pacto com ele, aí tudo dali para lá é anotado, aí tudo que você vier afastar dele, provocar aí, fazer maldade, fazer tudo ruim, contra a vontade de Deus, está no livro da vida, e será lá, e lá você será julgado, por esses atos, se você fez atos bons, você vai ser julgado, por atos bons, e vai ser, levado para a salvação eterna, onde haverá, só alegria, não haverá choro, mas vai morar na cidade eterna, na cidade santa, Nova Jerusalém, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá, sofrimento, nada, e o sol da justiça, vai brilhar sobre nós, que é Jesus Cristo, ele mesmo vai nos servir, por sete anos, cumprindo aí, a festa da borda do cordeiro, a festa do filho do homem, filho de Deus, ele mesmo vai servir nós, a palavra de Deus, garante isso, então se nós fazemos festas aqui, lá no céu também, nós vamos ter, vamos ter uma comemoração, com a borda do cordeiro, se nós somos a noiva do cordeiro, então lá nós vamos nos encontrar, e vamos comemorar, toda vez que a gente casa um filho, qualquer pessoa, não acontece uma festa, de comemoração, então não é diferente, lá também nós vamos ter uma festa, e o próprio cordeiro, ele vai servir nós, lá em cima, com as vestes santas, com o corpo santo, com o Espírito Santo, com o Pai, oh glória a Deus, aleluia, eu creio gente, que nós vamos reconhecer, uns aos outros, mas em espírito, porque na formação, do nosso corpo aqui, nós vamos reconhecer lá, porque Jesus foi reconhecido, pelas mulheres, Jesus foi reconhecido, pelos seus discípulos, Jesus foi reconhecido, pelos 500, que ele apareceu, então se ele foi reconhecido, porque eles tinham em mente, a formatura que ele tinha, se você tem a formatura, que eu tenho, que eu tenho, meu rosto, se você já viu meu rosto, no espelho, já viu meu rosto, na televisão, na rede, social, você tem a formatura, do meu rosto, você vai me reconhecer, e eu também, vou te reconhecer lá, em nome de Jesus, eu penso assim, tá gente, isso aí, olha, a questão de pensamento, a questão de, de ótica minha, individual, cada um tem sua ótica, cada um tem seus pensamentos, tá, e eu respeito muito, muitíssimo, tá, se alguém aí for contra, não importa, pode questionar, gente, pode questionar, não há boa, né, com tudo respeito aí, com respeito e tal, pode questionar, mas eu tenho essa visão, dentro da palavra de Deus, dentro, que está escrito, né, porque, Jesus usou a parábola, de Lázaro e o Rico, né, que o, o Rico estava na, na condenação eterna, né, no fogo eterno, e o, e Lázaro estava no seio do Abraão, porque quem morria, ia para o seio de Abraão, que era o lugar, dos, dos homens santos, né, que morriam, ia lá, para lá, e ficava no seio de Abraão, guardado lá, porque ninguém tinha ressuscitado ainda, mas quando Jesus ressuscitou, esse agora, vai dormir no pó, porque Jesus fez carne, ele era feito do pó, né, nação de Maria, e aí, ele tinha que dormir no pó, ele tinha que ir para o pó, e voltar, ressuscitar no terceiro dia, e é o que aconteceu, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, demonstração de poder, de força, de glória de Deus, demonstração que Deus tem poder, para todas as coisas, e assim, nós vamos ressuscitar, num corpo glorificado, como Jesus ressuscitou, Jesus recebeu um corpo glorificado, que ele passava a parede, para lá para cá, sem abrir porta, passava dentro do povo, não queima, passa dentro da água, não queima, isso aí, e a palavra de Deus, promete nós isso, então, se você estiver no mais profundo oceano, Deus vai estar lá, isso aí gente, é espiritual, não é corpo não, porque se você for lá, no fundo do oceano, a pressão do oceano, vai te destruir esse corpo, como destruiu aquele, aquela cápsula lá, tão resistente, aos olhos do homem, né, virou bucha, né, e matou todo mundo, então, se você estiver lá, você vai estar espiritualmente, porque no espírito, nem o oceano pode destruir, nem o corpo pode destruir, nem o homem, nenhum pode destruir, porque só Deus tem o poder, de destruir o espírito, amém, então, se vocês estão entendendo aí, vocês podem deixar suas, podem deixar seus comentários, viu gente, não tem problema nenhum, é bom que vocês deixem o like também, por favor, não esqueça de deixar gente, se vocês estão gostando do canal, se vocês estão acompanhando, por favor, não perca seu tempo, me ajuda aí, tá, porque todos, todas as curtidas que vocês deixarem, todos aí, todas as inscrições que vocês fizerem, nem inscrevam-se no canal aí, vocês vão estar ajudando a gente, sem bolsar dinheiro, sem gastar nada, vocês vão estar nos ajudando, só com seus atos, com as suas atitudes, isso aí é maravilhoso, isso aí nos dá força, nos dá alegria, porque a gente vai fazendo vídeo, mas com ansiedade, fazendo com aquela, eu coloco a minha alma, eu coloco o meu interior, meu espírito, naquilo que eu faço, e assim, vamos entregando a palavra de Deus, para esse mundo, para que muitos sejam salvos, para que muitos reconheçam a Jesus Cristo, como muito suficiente salvador, e sejam salvos, porque através dele, é que nós vamos alcançar aí, a misericórdia do Pai, do Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, crê em Deus, e também em mim, porque na casa do meu Pai, há muitas moradas, eu virei, e vos levarei para mim mesmo, está em João 14, por favor, meus irmãos, por favor, deixa aí, a sua curtida, deixa aí, a sua inscrição, deixa seu comentário, pode comentar, pode ficar à vontade, viu, mas só não discute aqui, religião, política, nós não estamos discutindo, nós estamos pregando, o evangelho da salvação, o evangelho que salva, o drogado, o evangelho que salva, o assassino, o evangelho que salva, o espírita, o evangelho que salva, o cristão, o católico, qualquer ser humano, desde que ele aceite, a obra de Jesus, na cruz do Calvário, desde que ele passa, ao PDC, andar nas regras, nas regras, da lei, e da graça, porque agora, a lei, ela foi completada, com a graça, de Jesus Cristo, porque a lei mata, agora a graça, ela vivifica, sendo assim, sendo assim, você pode, deixar aí seu comentário, pode falar, viu gente, e se fazer perguntas, também, aquilo que estiver no meu alcance, eu vou responder, com toda a sinceridade, da minha alma, do meu coração, porque, o meu espírito, está contrito com o Senhor, ele está junto com o Senhor, o meu espírito, está acionado, junto com o Espírito Santo, de Deus, e assim sendo, nós temos a resposta, correta, vindo do alto, do plano da graça, eu me consagro a Deus, todos os dias, para que Deus possa, me usar na face dessa terra, porque por onde eu passar, que todos vejam a luz, em mim, que vejam a luz, do Senhor, brilhando em mim, onde eu tocar, que seja abençoado, pelas mãos do Senhor, porque é dele, que vem a graça, e a glória, tem um irmãozinho aí, eu quero deixar o meu abraço, e para, com Carlos Dantas, de Aracaju, ele, que é testemunha, viva aí, do que Deus fez, na vida dele, se tivesse jeito, de eu fazer uma entrevista, com ele, neste canal, para que ele possa explicar, gente, o vídeo duraria, mais de duas ou três horas, não é Carlos Dantas, ele, a Luciane Dantas, que é testemunha, número um, da vida dele, o que Deus fez com ele, quando ele descobriu, esse canal, gente, é coisa incrível, então, até parece, que esse canal, não é nada, para as vezes, para as pessoas aí, é mais um canalzinho só, é mais um papo, de motorista de caminhão, não, gente, aqui é muito mais do que isso, aqui, além de pequenininho, motorista de caminhão, que não tem o mínimo valor, para você, para você, não estou colocando todos, porque alguém desfaz, alguém diminui, a nossa profissão, estou falando para estes, separadamente, então, esse motorista aí, que não tem nenhum valor, esse motorista aí, que não tem estudo, o suficiente, mas tem conhecimento, de Deus, mas tem presença de Deus, e a sabedoria, ela vem do alto, do trono da graça de Deus, a sabedoria, ela é do homem, mas ela tem que vir de Deus, que se ela não for de Deus, o homem vai tropeçar, e vai cair com a cara no copo, porque Deus, ele é poderoso, para fazer, muito mais, do que nós pensamos, do que nós precisamos, do que nós pedimos, do que nós consagramos a ele, então, assim, eu quero pedir a vocês, que deixem comentários, sim, por favor, pode deixar o seu comentário, mas não critique a Deus, aleluia, porque desse, você receberá, a punição eterna, porque a punição de Deus, gente, ela é muito pior, do que a do homem, porque o homem, se você dá um dinheiro, ele, você compra ele, o homem, se você conversar bonitinho, no ouvido dele, você convence ele, mas Deus, ele é juiz, e é justo, você não vai conseguir convencê-lo, ele vai agir, segundo as tuas mãos, ele vai agir, segundo a sua necessidade, ele vai agir, segundo o seu merecimento, se você deve, você vai pagar, se você não deve, ele vai te defender, aleluia, porque ele é juiz, e é justo, ele não passa a mão na cabeça, e você vai ser julgado, isso aí, você pode ter certeza, não faça, nada contra Deus, você pode fazer contra mim, igual Jesus disse, olha, aquele que, aquele que julgar, o filho do homem, esse será perdoado, o filho do homem, ele estava falando dele, quando Jesus falava, filho do homem, falando dele, porque ele era homem, aqui na terra, então ele era filho do homem, filho da mulher, de Maria, mas com Deus, e não com o homem, mas era filho do homem, porque Maria, vem de homem, de um homem, ou uma mulher, então ela, filho do homem, mas quem, Bracema, ou julga, o filho do homem, terá perdão, mas agora, aquele que Bracema, e julga o espírito, esse, jamais terá perdão, isso aí, é réu de morte, morte eterna, morte espiritual, quer dizer, ele nunca vai conseguir, perdão, nem neste mundo, nem no currículo, então por isso, que Jesus já avisa, não Bracema, contra o Espírito Santo, se você comprar, uma guerra, contra Deus, olha aqui gente, olha aqui gente, olha, olha aí, olha aí, até assusta a gente, meu Deus do céu, parte contínua dupla, caminhão ali, ele entra, olha lá, ele vai entrar de novo, olha aí gente, que falta de respeito, olha para você ver, eu sempre mostro isso aí, para vocês, aí quando acontece uma tragédia, olha aí a placa dele, pode olhar tudo aí gente, quando acontece uma tragédia, aí vai, coitadinho, morreu fulano, morreu ciclano, olha lá, família lá dentro, a cabecinha aqui, eu posso ver que tem criança, no banco de trás, olha lá, tem umas crianças lá atrás, lá olhando, lá para frente, olha para você ver gente, por favor, você que está nesse carro aí, olha, se você estiver me ouvindo, você vai ver esse vídeo, por favor, fala com o coração, arrepiado gente, com todo o amor que tem dentro de mim, por favor, diminui a, diminui a prece, diminui a velocidade, tenha mais atenção na estrada, por favor, você desse carrinho, na frente aqui, branco, eu nem sei o nome desse carro, é da Volkswagen, mas nem sei o nome dele, por favor, por favor, volte a andar, nossa, meu Deus, deixa que o Espírito Santo de Deus, toque no seu coração, você está com a família aí dentro do seu carro, pensa na família pelo menos, se você está com pressa, por algum motivo, acalma-se, se alinha primeiro, em nome de Jesus, tá, senão você não vai longe não, tá, com essa pressa aí, está toda hora querendo passar, olha, ele passou ali agora gente, olha, me assustei, me assustei, porque nem esperava naquele lugar não, faixa continua dupla, não tinha visão, e logo o caminhão logo ali, pessoal, tem lógica, quando eu vi ele aqui do meu lado, eu assustei, mas, Deus tem misericórdia dele, tá, olha lá, ele está com menos faixa, doido quem passar, não tem calma, tenha calma meu irmão, tenha calma, por favor, antes que aconteça o pior com você, com a sua família, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, toca no coração dele Senhor, porque assim, vai evitar mais uma tragédia, vai assim, vai evitar mais uma família, que vai ser aceitada, em nome de Jesus, então meus irmãos, voltando aí, a mensagem, eu não estou pregando, religião, eu estou pregando a palavra da salvação, eu estou pregando, a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos trouxe, e ele deu uma ordem para nós, ele deu uma ordem para os discípulos dele, da época, e hoje, essa ordem serve para nós, porque também, nós somos discípulos dele, e de por todo mundo, e pregar o evangelho, a toda criatura, e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e assim seja, feita a tua vontade, e aqui estou, pregando para o mundo, porque um dia, foi profetizado, na nossa igreja, onde eu reúno, onde eu congrego, porque a minha igreja é Cristo gente, mas eu reúno na Batista, eu reúno com meus irmãos, com a minha família, na Batista, Batista renovada, mas a minha igreja é Cristo, é Jesus Cristo, que é a igreja, na paz do tempo, é ele que nos traz, é ele que nos traz a paz, é ele que nos traz sabedoria, a presença de Deus vivo, é ele, Jesus Cristo, então, sendo assim, eu reúno na Batista, mas a minha igreja é Cristo, e nós temos que levar, o evangelho genuíno e puro, para aqueles, que sejam salvos, que lá na nossa igreja, há 18 anos, mais ou menos, atrás, 17, 18 anos, foi profetizado, ao sogro Neguinho, sogro Neguinho, um abraço para o sogro dele, um abraço para o Neguinho, ô Neguinho, Neguinho, sua esposa, toda a família, um abraço especial, para toda a família, olha lá, a esposa dele, ela vai ali, andando na pera, gente, é isso aí, então, olha o Itapuil Amirinha, ajuda ele aqui, porque senão, gente, a gente, a gente, ele agradeceu, gente, ali é jogo de seta, ali é agradecimento, aquele jogo de seta, que eles mostraram na televisão, que o pessoal, que o pessoal, fica brincando, não, tá, isso aqui é cumprimento, agradecimento, tá, o pessoal aqui na seta, todo mundo me conhece, gente, vocês vão ver aí agora, quer ver, vocês vão ver aí o pessoal, sentado na beira da pista, tem até pouco aqui, hoje é domingo, né, aí, olha os meninos aí, ó, aí a senhora, oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, menina, então, todo mundo me conhece, hoje tem pouca gente aqui, mas tem, tem muita gente, eu quero deixar um abraço aqui para, a irmã do neguinho, ou prima dele, ela tá sempre comigo no zap aí, que Deus abençoe você, viu, filho, é a graça de Deus que te alcança aí, em nome de Jesus, e um abraço para toda a família do neguinho, e todos, sem exceção, tá, então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é pura e eficaz, ela é reta, então, não é religião que salva, é a presença do Espírito Santo de Deus, através de Jesus, é ele que morreu na cruz, não é religião que morreu na cruz, religião, é religação do homem a Deus, mas, às vezes, a religião não faz isso, ela não religa você, é você que tem que religar, então, você tem uma religião, você quer religar a Deus, por que religar, gente? Porque o homem era ligado a Deus, o homem era em mais semelhança de Deus, o homem, ele, ele falava com Deus, ele não tinha pecado, ele contrapulava com Deus, e ele pecou e perdeu essa presença de Deus, ele desligou de Deus, não foi Deus que desligou dele, foi ele que pecou, foi ele que comeu do fruto, do pecado, que Deus tinha proibido ele de comer, comer do fruto, gente, é pecar, é au au, tá, existe uma árvore da vida no jardim do Éden, em que Deus colocou Adão para tomar conta, vigiar, mas só falou com ele, olha, vigia, mas não toca na árvore, se você tocar, você morre, a morte espiritual, você perde a minha presença, então, por isso que Deus, Jesus fez carne em Cristo Jesus, para nos revelar a face dele, que ele era imagem, semelhança de Deus, o homem é imagem, semelhança de Deus, então, Jesus veio com a face, para que nós pudéssemos ser revelado, até a revelação de Deus, como é a face de Deus, e sendo assim, gente, Jesus deu essa ordem, de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e na nossa igreja, veio um pastor, um casal de pastores, do Rio de Janeiro, na época, era uma festa, né, da igreja, uma festa aniversária da igreja, foi três dias de festa, né, pastores de fora, pregando, pregando, e ali a alma rendendo aos pés do Senhor, e nós adorando, exaltando o nome dele, ele estava cheio do Espírito Santo, mas cheio, mas estava muito gostoso, muito gostoso lá, dava vontade de um culto, nem acabar, ficar a noite toda, o dia todo, e aquela vontade, de ficar só adorando a Deus, exaltando, cantando, adorando, exaltando, e ouvindo a palavra, e alimentando, dia e noite, então, aí vem o jejum, o jejum, por quê? Porque você não passa, não ter fome de comida, mas você passa, ter fome da palavra, ou glória, aleluia, quando eu falo assim, eu fico cheio do Espírito Santo, de Deus, porque eu posso sentir aquela época, porque nós podemos voltar no tempo, gente, em Espírito e em verdade, porque Deus nos deu esse poder, e quando esse pastor, no domingo de manhã, no avivamento, gente, nós estávamos cheios do Espírito Santo, de sábado, e no domingo de manhã, mais ainda, nós ali chorava, pulava, saltava, e aquela vontade de ficar o dia todo, ali não precisava de almoço, não precisava de café, não precisava de jejum, porque nós sempre, eu sempre marco um jejum, de manhã, na escola bíblica dominical, num culto, um avivamento, igual hoje, agora, nesse momento, nesse momento, agora, exato, está tendo um avivamento lá, o Yuri está lá, minha esposa está lá, minha filha também foi para lá, com a glória de Deus, para todos, para adorarem a Deus, aviva, aviva, aviva o teu Espírito, no meio do teu povo, aviva o teu Espírito, no meio do teu povo, então, avivamento, gente, é receber, é poder do Espírito Santo, avivamento, é você ter mais intimidade, você se entregar a Deus, naquele momento, seja lá o teu povo, para que Deus possa, limpar, lavar a tua alma, e tudo aquilo, que é sujeira, aos olhos de Deus, e ali você fica levinho, você chora, você se entrega, você cai, você grita, você pula, porque não é você, que domina o seu corpo, é o Espírito Santo de Deus, quando Davi estava chegando, com a Arca da Aliança, dentro de Jerusalém, ele tirou a coroa de rei, e jogou para lá, tirou a roupa de rei, e jogou para cá, ficou só com a história social total, e começou a dançar, em volta da Arca, aquele exército todo ali, os levitos carregando a Arca, e ele começou a dançar, em volta da Arca, dançar gente, pular, saltar, dançar, e chorar, eu creio, e Milka, lá de cima, a esposa dele, negou ele, que a Milka fez uma festa, para mostrar que era esposa de rei, que era filho de Saul, Saul já tinha morrido já, mas que era filha de rei, que era esposa de rei, para agradecer o nome dela, porque Davi pediu para ela, fazer uma festa, para o nosso Deus, porque o Deus Israel, a Arca da Aliança, que representava, a presença de Deus, os filisteus, tinham tomado ela, na época dos juízes, e levado ela, para o acampamento filisteu, e Davi foi lá, e buscou ela, depois de muitos anos, que ela estava lá, e quando ela entrou, aí em Jerusalém, Davi começou a dançar, então Davi não tinha controle, do seu povo, não tinha controle, é o Espírito Santo de Deus, que estava fazendo tudo aquilo, ele tirando a coroa de rei, tirando aquela outra, isso não podia acontecer gente, um rei não podia fazer isso, no meio de um povo, ao público, não, mas não era ele, a vontade dele, não prevalecia agora, a vontade que prevalecia, é do Espírito Santo, e ele fez tudo isso, mas a Milka, negou ele no seu coração, mas porém, Deus maldiçou ela, então não nega, quantas pessoas, estão nesse estado, de domínio do Espírito Santo, não blasfêmia, não duvide, deixa ele, a intimidade dele com Deus, é dele com Deus, agora a sua com Deus, é sua com Deus, então, o Espírito Santo de Deus, faz o que quer com você, quando ele te pega, e aí, Milka, foi cerrado a madre dela, e ela não deu filho para Davi, nem para homem nenhum, e uma mulher que não dava filho, lá no Belo Testamento, se você for no livro de Levítico, e deter o anônimo, você vai ver lá, a lei que Deus deu para Moisés escrever, a mulher que não der filho, ela é a mulher estéreo, e a mulher estéreo, ela é considerada amaldiçoada, homem nenhum, queria uma mulher estéreo, todo homem, queria uma mulher, que pudesse dar filhos, por isso que um homem, tinha várias mulheres, tinha lá uma mulher, que não dava filho, ele arranjava outra, ele tinha outra mulher, que dava filho, e ali, formava uma guerra, dentro de casa, porque aquela que dava filho, era bem mais tratada, do que aquela que não tinha filho, quer dizer, era desprezada, e ali, Nilca, que era filho de Saul, que foi rei antes de Davi, e agora esposa de rei Davi, ela foi amaldiçoada por Deus, e ela foi até a morte, e não deu filho para homem nenhum, e nem para Davi, então por isso que eu digo a vocês, vamos gente, andar na obediência, vamos obedecer, vamos ouvir a palavra de Deus, e pedir o Espírito Santo de Deus, revelação da tua palavra, o que ele pode revelar para você, o que eu falo aqui, é o Espírito Santo de Deus, que leva no seu coração, e faz com que você sinta, a presença de Deus, e faz com que você reconheça, o seu pecado, e arrependa, e seja salvo, através da palavra, é ele, é o Espírito Santo de Deus, que convence, olha, eu planto a semente, mas é o Espírito Santo de Deus, que irriga, que joga a água do Espírito, lá todos os dias, para que você cresça, para que você cresça no Espírito, mas a formação do corpo, quando Jesus tinha 12 anos, ele estava lá, discutindo com os doutores da lei, e eles, os abismados, conhecimento que ele tinha, esse menino é filho de José, gente, carpinteiro, o carpinteiro não tinha nada, não tinha dinheiro para pagar um estudo especial para o menino, nem nada, ele ajudava o pai ainda, espera aí, de onde vem tanta sabedoria, então ele estava abismado com aquilo, eles não entendiam, e não entendiam, e nem vão entender, os sábios de hoje também não vão entender, porque Deus levantou os tolos, para confundir os sábios, para levantar os fracos, para confundir os fortes, você não dá nada por mim, eu sou motorista, motorista de caminhão, não dorme direito, não para em casa, não tem liberdade para ir em uma festa de aniversário, casamento, não tem liberdade de ir adorar a Deus, na sua igreja, nas comunidades, porque o serviço ocupa todo espaço de tempo que eu tenho, não tenho tempo, ninguém dá nada por mim, mas a minha voz alcança do outro lado do mundo, através do Espírito Santo, aleluia, isso foi profetizado por esse pastor, que veio de um rio, pregou na nossa igreja e disse, olha, eu vejo você, olha a discreta, achei que esse carrinho ia atropelar essa discreta, olha, eu vejo você pregando, levando a palavra de Deus, para o mundo afora, em outros lugares distantes, e eu olhei para ele assim, e eu sei, olha, quase que atropelou o cara, é gente, nossa Deus, o cara deu até um pulo, o automóvel ali, quase atropelou, então, a profecia dele está se cumprindo agora, porque minha voz está alcançando Estados Unidos, Índia, tem várias pessoas aí que mandam mensagem, de outros países, eu peço tradução, no Google, eu peço tradução aqui do telefone, e é traduzido, entendeu, na Arábia Saudita, tem aqui também, tem chinês, tem japonês, então, a minha voz está alcançando o outro lado do mundo, através da rede social, então, é o Espírito Santo de Deus que leva, porque essa palavra, ela vai chegar no ouvido de alguém, através do Espírito Santo, não é por causa da mídia, não, é o Espírito Santo, mas, o Espírito Santo de Deus está usando eu, depois, a mídia, para chegar no coração destes, olha só, então, por isso, que a voz de Deus, ela é ouvida nos quatro cantos da terra, nos quatro cantos da terra, é ouvida a voz de Deus, através das redes sociais, através da mídia, né, então, eu quero dizer para vocês, é o seguinte, vamos confiar no Senhor, vamos praticar a palavra de Deus, assim, nós vamos conseguir aí, a salvação em Cristo Jesus, amém, gente, aqui é Manuel Venturino, eu quero deixar um abraço aqui, para todos aqui de Manuel Venturino, principalmente, um seguidor meu que tem aí, que Deus abençoa ele, eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar o seu nome, porque eu estava concentrado na palavra de Deus, eu quero deixar essa palavra de Deus aí, para que vocês possam meditar nela, tá gente, eu não preguei religião, eu preguei a palavra da salvação em Cristo Jesus, tá, quero deixar um abraço a todos aqui de Manuel Venturino, eu vou tomar um café agora na padaria ali, e que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês, Senhor Deus soberano Pai, em nome de Jesus, leva essa palavra Pai, no coração desses que me ouviram, leva essa palavra transformadora, salvadora, para que eles possam aí, sentir a presença do Senhor, e poder aí, aceitar, a obra do Senhor na cruz do Calvário, ô Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu, de estar aqui pregando o teu Evangelho, verdadeiramente como ele é, e assim seja feita a tua vontade no coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu Deus.